Boa tarde, boa tarde meus amigos, boa tarde galerinha, mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra com a graça de Deus Que dia maravilhoso, que dia, que dia, que dia, olha que maravilha Vamos lá, nossa lojinha Pé da Serra Olha, alto atendimento, você se atende por si próprio Não precisa de ninguém para lhe atender Chega para a loja Pé da Serra, você tem todos os tipos de plantas Confeito, pipoca, água, picolé, o que você quiser tem aqui Vamos dar uma olhada aqui na nossa lojinha Alto atendimento Que é um buguevilho florano, roxo, amarelo, lilás, cinza tem Tem vários tipos de cróton, com cróton roxo que fica vermelho, roxo e verde Tem um todo verde e amarelo, tem esse todo verde, tem um todo roxo Tem esse aqui todo espetado Olha só, que coisa linda Aqui tem para você escolher Tem aqui o tal do Pé do Dinheiro E rosas, tem diversos tipos de rosas Rosa amarela, rosa branca, mini rosa Rosa vermelha, rosa cor de rosa Rosa... O botãozinho Tem aqui, tem aqui o escrotos, o pigo de ouro Aqui você escolhe o que você quer, pimenteira, jabuticabra, fruteira Diga lá, você que escolhe, vamos ver a variedade ali dentro da loja Vamos lá, vamos lá dessa super promoção Black Friday Chega, chega para o bom e barato Temos ó, beijo japonês, temos a orelha de burro, temos cravina, temos fitônia Temos lírio da mata, temos lírio, ó, boca de leão Temos vários tipos de bigonha, temos as avencas, ó, tem aquele tipo de bigonha Tem esse tipo de bigonha, esse e aquele Você que chega, ó, chega e vem para escolher o que você quer Olha o roxinho também como está lindo Vários tipos de caco suculante, imbé Olha, cada copo de leite do grande lindo Tem do grande, tem do pequenininho Super maravilhoso, costela de adão Vários tipos, tem esse tipo aqui de costela de adão, ó Esse tipo aqui E tem esse outro tipo aqui Tá vendo? Dois tipos Aí tem pé de café aí para bonsai, pé de café para crescer E aí, meu amigo, alto atendimento Você não precisa se preocupar em chegar aqui e esperar alguém para atender Você mesmo se atende É tão previsto que descer aqui agora, estava no caixa Isso aí, vamos embora A honestidade em primeiro lugar Juntos somos mais fortes, vamos embora E aí, vamos embora